E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui eu tô falando do Batif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Aqui quem tá falando é meio tosco, né? Porque eu tô aparecendo também, eu tô só falando, eu tô falando e me mostrando Batif, o que que tá acontecendo com as suas intros? Por que que você fala coisas aleatórias? É porque esse é o octagésimo vídeo que eu tento gravar de Fortnite Não dá certo, não dá certo, tô sempre... mano, tá sempre embaçado Essa é a truta, tá ligado? Por quê? Até eu sou meio imbecil Eu tento gravar vídeo, mas eu quero vídeo que seja legal, eu quero vídeo de ação Então se você já gostou do vídeo, dê seu like porque eu me esforcei muito, se ele saiu porque eu me esforcei muito, deu certo Então eu quero cair em torres tortas, né? Eu quero matar e tal, não quero ficar dando mole aqui, fazendo vídeo por fazer Tem que ser topíssimo, nem que isso queira dizer 3 dias sem fazer... Que raro, tá muito bem, vambora, espero que gostem Se você gostar, se você ainda não é inscrito no canal, clica em inscrever-se Tem muito conteúdo de games saindo aqui, de maneira geral, e muito Fortnite também Que é meu jogo favorito da atualidade, tô muito viciado nisso aqui, eu não canso de jogar Às vezes eu tilto, tá? Não pensem que não, às vezes dá raiva Mas normalmente eu tô satisfeito com o joguinho E aí eu dei muito azar porque eu pudei bem na arma errada, mas não Cara, engraçado porque caiu pouca gente em torres torres, vocês perceberam? Mano, caiu muito pouca gente, velho Muito pouca gente, nem gosto quando é assim, na real Eu gosto quando o bagulho aqui fica louco Louco, mas tudo bem Então, se você gosta de Fortnite, tem muito vídeo aqui todo dia E tem uma playlist gigantesca, então clique aí no meu canal, se você é novo E vê a playlist lá de Fortnite, tem muita coisa Ela tá logo na home aí, tá um pouquinho abaixo do God of War Uma série muito boa também, se você é novo, vale a pena assistir Né? Nossa, Pati, você tá fazendo um intro, né? Explicando, isso é raro, eu sei Porque esses dias, eu levei umas broncas, né? Levei várias, você sabe que eu levei várias broncas? Uma das broncas é porque eu sou pouco receptivo a novos inscritos Ó Aí a gente aprende a lição, né pessoal? Vocês já me conhecem, vocês querem só ver o bagulho pegando fogo aqui Vocês já sabem o que vocês estão procurando Mas tem uns amiguinhos novos aí Que tem que, né? Sober, pô, participar de gente boa Pá, participar de casqueiro Ó, mano, aí Pá, participar de vocês Que isso O cara não morre, velho É só o que me faltava O maluco não morre Que? Peraí Deixa eu só entender aqui a situação No momento eu vou viver dois desse Levar um desse aqui pra caso dê alguma treta, né? Posso trocar uma arma Que é essa escopeta Mesmo assim eu vou mantê-la recarregada Moleque, que lootzinho que eu tive dessa vez aqui, mano Caraca É a segunda treta, eu pensei que ia ser mais fácil Se eu honesto com vocês Eu não tava esperando ter dificuldades nessa treta Mas tudo bem, deu dificuldades A gente já resolveu Eu já achei a arma que eu quero Que é uma carvinha Adoro jogar com essa arma aqui Acho ela uma delicinha de brincar Quando lançou eu não gostava não, mano Tinha uma tosqueira Mas hoje em dia eu gosto demais A gente tá bem, mano Tamo com bastante shield Melhor que isso Opa Peraí que o pau tá comendo por aqui Dá a volta por fora Eu tô bem de recurso também Agora isso que não vai ser pegar Essas treta acontecendo Opa Aí tá grosseiro, hein, amigo Vocês viram de onde veio esse treta? Eu não vi não Esse tiro Eu não vi não vi Não pode ficar parado velho Beleza Bom, por enquanto a coisa ainda não tá feia pra mim não, né? Tá suave ainda Será que você iria vivo de torres tortas, mano? Vai ser um milagre Tá gravando Eu tô gravando e não ter dado nada de errado ainda É muito estranho Até conferir agora Eu fui ali olhar se eu tô realmente gravando Se o microfone não está mutado Porque olha, normalmente a essa altura do campeonato Eu já ia estar passando raiva Bom, o choque fechou de uma maneira bem interessante Porque ele fechou metade em torres tortas Isso quer dizer que teremos aí Ah, vai ser legal Vai ser divertido Teremos uma movimentação no mínimo interessante aí No campeonato Tô pegando o que eu consigo de... Opa Ele vai sair Calma que ele vai sair Errei Errei de novo Ah, mano, sério que eu errei dois tiros assim, velho Então, eu não vou rodar o escudo... Opa Tá ali Vem, dá carinha, dá Ai, errei, mano Não tá legal essa treta pra mim Aquilo ali quebrou não foi à toa não Alguém tá trocando com ele, eu acho, hein Mas eu não tô escutando nada, né Estaria escutando alguma coisa Acertei Garoto, acertei Eu não sei quanto eu tirei de dano Mas eu mastiquei ele Inclusive, essa arma é forte o suficiente Pra eu rushar, né Então, eu acho que 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 Beleza, mais uma coisa interessante que eu comprei. Eu acho que vale a pena eu ficar full tudo, né? Beleza, deu bom, mano, deu bom, torres tortas, velho. Tenho 23 pessoas vivas, eu sou uma dessas 23, o que me joga pra 22 adversários. Tô bem equipado, tô de skin nova. Beleza. Tá tudo dando tão estranhamente certo. Tchau. Mano, tá tendo tudo muito na raba, velho. Mentira, mentira que eu esqueci de correr. Batifão, só corre, mano. Eu não tenho kit, eu não tenho bandagem, eu não tenho nada de cura. Eu não vou conseguir chegar. Eu vou morrer pro choque. Eu fiz essa incrível partida em torres tortas pra morrer no choque, tiozão. Eu não tenho energia pra chegar. Eu não tenho jump. Não, lascou. Eu não tenho bombinha de... Não, não tenho nada. Morri. Olha, vai ser muita sorte se eu não morrer. Eu vou até fazer o caminho mais reto possível. Tipo, eu vou tentar não ter desvios, tá ligado? Mano, 19 segundos. Dá? Acho que dá, talvez. Vamos aí. Beleza. 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 Isso tudo certo em TT, velho. Nossa, olha como o choque vem rápido. Tudo full. É só essa pote, mano, que eu vou esperar pra chegar lá pra rodar. Porque agora, dois segundinhos que eu parar a beber na pote, eu morro. E por essa direção não é uma boa ideia. É, eu vou tomar o choque, velho, mano. Isso é inevitável. Eu vou chegar lá com 100 de shield e 0 de vida, né? E 1 de vida no consorte, eu chego com, sei lá, com 15 de vida. Eu tô numa situação bem intensa aqui, mano. Mas é verdade. Mais um morreu. Aquilo é bandagem? É bandagem. Aquilo ele vai me fazer chegar. Eu vou ter que trocar só a minha potezinha. É uma pena, velho. É uma peníssima. Ah, não, mas acho que nem vai precisar, hein, mano. Não, vai sim. Porque eu vou procurar, né? Tô com pouca vida, de qualquer maneira. Ah, que saco. Não sei se vale a pena dropar. Bom, eu dropei 50 de shield e troquei por... 5, 10, 50, 75 de vida, né? Então, foi entre aspas do cara. Ah, não, apesar que eu dropei 150 de shield. Bom, mas ali me pareceu ser uma boa ideia. O meu poder de decisões não foi dos melhores, esse pá. Mas tudo bem. Calma, aqui deu bom, velho. Deu bem melhor do que eu imaginava que pudesse dar. Vamos fechar uma paredinha aqui. Sem pressa. Vamos rodar uma bandagenzinha. 75, 175, 175, 100 de shield, 75 de vida. Tá suave, tá ligado? Ainda mais depois dessa partida lá em TT. Que eu pensei que eu fosse morrer umas 30 vezes. Tô consideravelmente satisfeito, tá ligado? Esse é um choque lento, mano. Ele é lento a ponto de posso... Acompanhar a bela linha do choque. Vale mais a pena eu acompanhar essa bela linha. Eu vi esse baú de longe. Eu pensei que ele tava no próximo choque, mas eu tava enganando. Hum, aí foi interessante, meu bom. Só que eu acho que dessa vez eu vou guardar. Apesar de ser um negócio que... Tem cara ali, velho. Eu não sei se eu encaro ele. Então. Eu vou com 200 de vida e vou levar a bandagem. Porque dessa maneira eu não deixo item de cura pra trás. E eu vou pra uma treta agora com 100 de vida. Uma treta que pode me... Nossa, essa treta pode me destruir, velho. Ele passou por aqui. Não passou? Eu vi ele. Ali, ali, ali. Eu vi ele. 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 Eu vi ele.